O E-União, a Cardim guarda a ração, o E-União, a Cardim guarda a ração bonita. Vamos falar agora dos problemas da vida, estamos no labirinto e tem a ser uma saída. E a saída é onde eu estou, aqui eu em qualquer lugar, ele está dentro da gente, é só pararmos pra tentar. E todo dia a dia, com muita dificuldade, o povo para andar no tempo, vou encarar a realidade, muito menos perfeita. E não adianta brigar, de mais cedo ou mais tarde, vamos para o mesmo lugar. Muita gente está visita, mas ainda não acredita, acha que estamos malucos e ainda nos critica. Quando o mundo foi feito, tudo era um paraíba, mas aos poucos o ser humano foi perdendo o seu juízo. Foi surgindo a violência, acabando a paz de amor, destruindo as peredas. Que Deus ajuda quem faz bem, homens de bom coração, pra fazer cantar em coro. Toda essa multidão, que Deus ajuda quem faz bem, homens de bom coração, pra fazer cantar em coro. Toda essa multidão vai... Quem manda? Quem manda? União! Tu é união, a tarde embarcarratou. Tu é união, a violência aumentando. Acaba que a cada instante tu irá prejudicar. Todo movimento foi, então eu perco a galera, para fazer a união. Fute no baile na moral, faz amor no coração Galera do São Salmo, faz quem quer interno